Hoje é aniversário de um ano do Lui, e a gente veio passear num parque. E você pode perceber, estou derretendo. Mas esse parque é obrigatório, por isso a gente levou nossos amigos brasileiros. Quer dizer, metade brasileira, metade chinesa. Mas a gente considera que é do Brasil, é do Brasil, é gol! É gol, é do Brasil! É assim que se faz quando você recebe um pacotinho vermelho cheio de dinheiro. Você devora ele. É ou não é um tigrinho? O tigrinho faz muito bem. Tem muita coisa legal pra ver nesse parque, mas assim, nesse momento, eu quero ir ali, ó. Porque tem um chuveirinho. Acho que é bom estar uma... Refrescada. Ele deve estar com calor também, mas ele não sabe falar, né? Tá vindo pra cá, ó. Cadê? Cadê o refresco? Aqui onde eu tô, tá chovendo. Vem chubinha, vem chubinha. Que situação, né? É muito fente. Também, de quem foi a ideia de passear, tipo, ao meio-dia num parque cheio de áreas abertas? Ah, o quê? Ah, o quê? Tá falando comigo? Tá falando de mim? Você tá falando comigo? Hã? Podia ter falado, não, vamos num lugar com piscina. É, vamos voltar pra Tailândia, é melhor mesmo. Vamos pra Tailândia. Tigrinho, isso é pra te lembrar que é legal a gente passear nos aniversários, mas passeios podem ter perrengues. Aliás, esse é o apelido da perrengue aqui, ó. O que seria um dia na vida da Sabrina se não tivesse um perrengue, né? Tá bom, acho que já tá bom. Ah, deu uma molhadinha já, né? Deixa eu mostrar pra vocês minha cara um pouco. É o tipo de dia que você não precisa tomar banho, que você sua e faz assim, ó. E seu cabelo parece que você saiu do banho, ó. Ó. Dá pra ver? Não, não. Ai, que legal. Onde estamos, Cici? E agora? Essa é uma casinha para pequenos anões chineses? Na verdade, esse é só um modelo, uma versão na história de Yueyang Lou, que é a torre de Yueyang. Esse é de Natia Yuan, é mais ou menos mil e pouco. Então, aqui representa a principal construção desse parque que a gente vai ver hoje, mas hoje não é mais assim. Hoje ele é um de verdade, a gente pode subir, mas esse tipo não existe mais, só um modelo. Certo. E aí tem outro, de Natia, a gente pode botar uma rota. Ah, tem várias. Vai passando um grupo, é. Quando você ouve uma sirene de alguém falando, é porque vem um grupo grande atrás. Tem várias construções dessas, aqui ao redor desse laguinho, que representam como era no passado. E o Yueyang Lou é famoso porque tem várias poetas. Já viu aqui, quando você sobe, você vê uma paisagem maravilhosa, por isso é famoso. Os poetas são sábios. Eu quero ser uma poeta na praia, melhor, não quero ser um poeta na praia. Aqui já é outra dinastia, olha a diferença ali em cima, dá pra ver a diferença. Sabe uma coisa que eu acho legal aqui da China? A gente fala assim, nossa, como as coisas são antigas, né? Na verdade, não é que as coisas são antigas, elas só existem há muito tempo. Por exemplo, é fofo. Às vezes a gente viaja pra lugares que tem, assim, ruínas. Tem coisas que foram antigas. Aqui as coisas, elas são contínuas. Elas são antigas, mas elas nunca deixaram de ser. Você vê também muitas construções novas ao estilo antigo. Quer dizer, nunca deixou de ser antigo, é sempre uma coisa contínua, né? A pessoa gosta de coisa mais tradicional. Tanto que isso tá nas novelas, né? Você vê as novelas chinesas, uns 97% das novelas chinesas devem ser de dinastias, assim. Cenários antigos. Dá pra gente gravar uma novela aqui, né, C? Não sei. Vamos gravar uma novela mais pra frente desse vídeo, você vai ver a Cici atuando em uma cena. Ah, outra pessoa falou que aqui tem roupa tradicional pra usar pra tirar foto. Eu falei, não. Muito calor. Não quero. Não quero, né? Olha o poema aí, Cici. Você é meio poeta, né? Ó, acabamos de achar um poema aqui. Na verdade é só uma frase. Falou que... O banheiro é logo ali. Tipo, livro estilo antigo, né? Porque antigamente livro é tudo em bambu, então é de escrever assim. E tá dizendo o quê? Na verdade é um meio poético. Ah, você leva uma memória e deixa seu coração aqui. Não sei o que dizer, na verdade. Quer dizer, viva sentimentos intensos e que você vai lembrar pra sempre. Isso, isso. Tipo, leva umas pequenas memórias de bonito yuyang. Então deixa eu levar essa pequena memória aqui, ó. Um bebê suado com uma garrafa com uma pedra de gelo dentro. Olha lá, ó. Eu acho que os chineses adoram estrangeiros. Especialmente nessa cidade não tem muito, então vocês são atrações. Tipo a panda. Vocês são pandas. Agora a gente vai pelo esse lugar. Acho que é um lugar muito construído para verão. Isso chama Tinze. Ele sempre é comprido. Você pode pôr dentro. Lanterna chinês é vermelho. E aí é tudo aperto, né? Então você não toma sol e tem um ventinho. Aqui parece um bom lugar pra gente fazer a nossa novela, né? É só andando. Já é uma novela. Deixa eu me pentear aqui. Qual que vai ser a nossa cena? É só andando devagarzinho. Parece que é um empelador. Isso é uma grávida, não é um empelador. Isso é um estranho. Chucky Chaplin. Eu não sei como anda o imperador. Acho que eu nunca fui imperador em vidas passadas. Você mostra como anda uma imperatriz, então. Só uma imperatriz, né? Tá, tá. Aprendi. Deixa eu imitar você. Tá, tá na meia cena, moça. Certo? Sim. Esse é um torre principal. Viu? Aqui tem até... É. Você pode ouvir a musiquinha, né? Tem que ser legal de casa. Na verdade, tem uma moça tocando. Nossa, é verdade. Uma música ao vivo. Vou mostrar pra vocês. Olha só que produção legal. O negócio é profissional, né? É, ela tá fazendo uma live. Tem um chazinho aqui pra ela se refrescar. Escolheu um belo cenário aqui, né? Começou uma nova apresentação. Vamos assistir um pouco. Atenção para a história desta torre maravilhosa. Na verdade, no início, eu chamava Yueyang Rou. Chamava Ba Ling Chen Lou. Ba Ling é o nome antigo de Yueyang. Ba Ling e Chen Lou é tipo... Mulalha. Principal da Mulalha. Porque antigamente tudo é circular na cidade. Então esse era o prédio do portão da nossa cidade. Aí, com o tempo, ele virou um torre só pra visitar. Porque ele tem uma paisagem maravilhosa. E especialmente tem uma poema de dinastia Sun. Isso é quantos anos atrás? Isso é mais de mil anos atrás. Uau! Isso é muito legal da China, né? A gente às vezes fala dos 500 anos do Brasil. Aqui é tipo mil, dois mil, três mil anos. Sim. Inclusive, dentro desse torre tem poema inteiro. Ela é um textão, né? É um poema desse tamanho, né? Esse ficou mais famoso ainda por causa desse registro de Yueyang Rou. A curiosidade legal desse torre é que esse torre não usa nenhum prego. Ele é tipo todo encaixado de madeira. E ele é bem forte. Não, com certeza, não é o mesmo igual... Mil anos atrás. Sim. Mas foram reformados. Ela sempre esteve aí. Sim. Ó, aqui tem um túnel do tempo. Vamos ver outro lado o que tem. O que tem escrito ali? Tá escrito Yueyang Rou, né? Eu já falei 500 vezes. É o torre de Yueyang. Yueyang é o nome da cidade. E Rou é torre. Mas Rou também é prédio. Então, se você mora num prédio hoje com 20 andares, esse é um Lou. Então, vamos entrar no túnel do tempo. Uh! Aqui tá mais fresco, né? Olha, aqui eu me sinto entrando num lugar antigo. Ah, diferente. Antigamente, aqui vai direto para a água. Agora tem um construção em frente, que é novo. Aqui, eu acho que, antigamente, era um lugar para ter seco, um parque. Agora é só uma lembrança. Aqui dá pra dizer que era tipo um porto. É. Aqui é o portão da cidade da Sissi. Chegava pelo lago, que não dá pra ver agora, que tá bem nublado. Chegava de barco, subia essas escadas e tava aí. Tinha esse cara aí pra falar pra você. Juan Yin, Juan Yin. So cool. Welcome to Yueyang. Agora aqui tem uma frase e eu quero falar pra você que tá assistindo esse vídeo lá no Brasil ou outro lugar que não seja aqui na China. Esse lugar é muito poético, né? Olha lá a frase. Tá escrito... Tenho muito saudade de você. Vocês têm saudade da gente, a gente também tá com saudade de você. É isso, saudade Brasil, né? Teve gente que falou nos comentários, ai que pena que vocês não estão no Brasil. Tem dia que a gente pensa também, que pena, né? Poxa vida, o Brasil é tão legal, tão bonito, tão gostoso. Mas o Brasil está aqui junto com a gente, tá no coração. Exatamente, falou bonito outra vez. Deu uma refrescada, né? A gente tá aqui, o tigrinho dormiu. Ali atrás dessas árvores está a torre mais famosa daqui da cidade de Sisi. Mas a gente não vai. A gente vai descansar enquanto o tigrinho descanse. Mas esse casal maravilhoso aqui vai fazer esse favor pra gente. Eles vão subir lá e vão tirar uma foto pra você. A gente vai fazer uns vídeos pra vocês lá de cima. E aí, Sisi, nesse um ano do tigrinho, quais são os momentos que você mais lembra? Com certeza é o parto. Foi muito emocionado. Obrigado, Fernanda. Não, Fernanda fotografa partos, né? Nossa, ela chegou aos 45 do segundo tempo, porque o tigrinho veio super rápido, né? Mas ela fez registros que, assim, ficam pra sempre, né? Sim, maravilhoso. Também eu acho que eu lembro de várias primeiras vezes do Luiz. Tipo, a primeira vez dele pegar avião. Primeira vez ele foi pra mar, foi pra piscina. Primeira vez ele comeu terra. Nunca esqueço, porque foi em casa. Quando eu corri pra baixo, ele já comeu, já tá com, tipo, terra aqui. Tipo, me olhando, sabe? Ai, que tão fofo. Uma cara de eu não fiz nada de errado. Os nenês, geralmente, eles começam a comer com seis meses, né? E todo ser humano, com certeza, antes dos seis meses, já comeu terra e inseto. Porque entrou um inseto na sua boca sem seus pais verem. E você, Lucas? O que que você lembra? Eu me lembro muito fortemente, assim, do primeiro banho. Que eu, geralmente, dou os banhos nele, né? E o primeiro a gente colocou ele num balde com água quentinha, enrolado num pano. Ele se transportou imediatamente ali pro útero de novo. Foi muito bonita essa cena pra mim. Então, eu lembro também das primeiras vezes que eu percebi que ele começou a perceber pessoas. O rosto do papai, o rosto da mamãe. E é muito gostoso ver o nenê entendendo, começando a compreender o mundo onde ele tá, né? Também me lembro muito bem da primeira vez que ele ficou resfriadinho. E a gente ficou super preocupado e fomos no hospital. E a enfermeira foi tirar sangue dele e parece que o braço do nenê não é feito pra tirar sangue. Então, te dá um aperto, assim, né? Você lembra disso? Eu até saí. Não consigo. Ficar na sala, né? É, não. Então, lembro disso também. Você fica meio aflito, assim, vai... Ai, meu Deus! Que vendedinho frágil! Mas é isso, né? Acho que a gente mudou tanto, né? Nesse um ano do tigrinho, morando pelo menos em dois lugares diferentes do Brasil. Tamo morando em um terceiro aqui na China e acho que ainda tamo nesse processo de mudança, né? Nossa vida tá mudando bastante desde que o tigrinho chegou e a gente ainda tá nessa mudança. Tá buscando uma vida um pouquinho diferente e tamo descobrindo que vida é essa, né? Enquanto ela acontece. Esse é o aniversário de um ano, a gente até fez um almoço e fizeram um show do bebê que se chama Chua Chou. Aí você coloca o nenê numa mesa redonda, né? Você coloca vários objetos ao redor dele. Diz a tradição que aquele objeto que ele escolheu vai meio que representar o que ele vai buscar na vida dele. Sim, sim. E ele pegou laranja, que significa felicidade. Então, eu basicamente fico muito, muito feliz. É legal, é divertido, mas ao mesmo tempo tem um pouquinho dessas expectativas, né? Que cada objeto representa. Então, ele pegou a felicidade. Mas aí... Nossa, Luizete. Vem lá o pai da Cici e começa a balançar um dinheiro e falar, olha o dinheiro, olha o dinheiro. Talvez um ano é muito pouco pra você virar pra pessoa e perguntar assim, o que você quer? Ser feliz ou ganhar dinheiro? Cantou parabéns em português pra ele. Soprou uma velhinha num bolinho. Se conectou com a família lá no Brasil também. Um aninho, o bebê também não sabe direito o que tá acontecendo. Mas é uma data simbólica pros papais e pras mamães, né? A gente, afinal, já tá um ano cuidando desse ser tão gracinha, que veio tão amoroso, tão carinhoso. E é importante pra gente também comemorar esse momento junto com ele, né? Bom, no aniversário do ano que vem, a gente pode, de repente, fazer uma coisa especial, assim. De repente, a gente coloca o mapa da China, assim, na frente dele, ele faz assim, e a gente vai passear. Acho que a gente pode fazer isso. O que vocês acham? Você aí que acompanha a gente há um ano, fique mais um ano. Quem sabe você participa dessa escolha junto com a gente. Sissi, entrando na cidade antiga, eu fiz esse vídeo na vertical. Pra lembrar que você pode seguir a gente no Instagram também. Lucas, olha o Lucas que tá carregando... Produção aqui. Produção, olha a produção. Tá vendo? Tá vendo? Não é fácil. Deixa o seu like. Isso, deixa o seu like e segue a gente. Comenta, faz tudo. E esse take aqui é especial pra quem pula a muralha. Estamos aqui, subindo na torre, né? Esse teto é muito legal. Olha essa arquitetura. Que maravilha. Esse teto eu achei sensacional. Ele tem esses desenhos. Lembra um pouco a fresco, aquelas pinturas em gesso, né? Fora os entalhes aqui, né? Na madeira. Lembrando que aqui, né? É um lugar bem poético, né? Então você vai ver muitas dessas tipografias, esses textos escritos. Em geral, é isso, pessoal. Esse lugar é maravilhoso, é muito lindo. Eu tô impressionado com a arquitetura. Esse take foi especial pra quem pula a muralha. Então é isso. Fica aqui mais um ano e mais vários anos. E acompanha a gente aqui na China. Adios! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri